...estomacais, eles conseguem prender o seu nervo, entendeu? Você tem que tomar 3, 4 bães por dia, você tem que fazer ginástica quase todos os dias, porque senão eles vão endurecendo o teu corpo. Há uma parte que o tosicolo do pescoço, ele endurece, a coluna endurece, ela fica rígida, é como se você tivesse levado alguma pancada, tanto no pescoço que endurece, tanto na coluna que endurece. É uma tecnologia muito avançada, eu não sei por que eu não sou nenhuma sumidade. Como é que você acha que essa tecnologia, como é que ela funciona? Como você entende essa tecnologia? Essa tecnologia, eu entendo que eles querem vender essa tecnologia para o Brasil, venderem para a Polícia Federal, venderem para a BIM, vender para o Exército, vender para o nosso departamento do Ministério de Justiça, Ministério de Defesa, só para você ter ideia. Com relação ao meu nariz, eles entopem tanto que eu tenho que tomar nariz o tempo todo. Eu tenho que colocar nariz, e eu descobri agora que colocar o nariz como um produto de orçamento, que abre com mais rapidez. Então, eu sou escravo do nariz. Como você entende o funcionamento dessa tecnologia? Pelo que eu pesquiso, é mais ou menos assim. Muitos pensam de uma maneira só muito concêntrica. Ou é A, ou é B, ou é C. Não. São várias tecnologias. Então, por exemplo, eles interferem no meu e-mail, interferem na minha caixa de e-mail, interferem no meu computador, interferem no meu celular, bloqueiam o meu celular, já bloquearam orelhões que eu fui fazer ligações. Os meus cartões de crédito já sofreram muito em cancelamento de tódico de cartão. Eu não posso andar livre só com os cartões de crédito, porque eu vou ter problema. Então, essa área é uma área de internet e tecnologia. Outra área é a área da radiofrequência. Eles têm um posicionamento do seu organismo. É um aparelho chamado P300. Quem não conhece, é só pesquisar no Google. P300. Esse aparelho, ele consegue fazer com você uma espécie de voodoo. Enfiar uma agulha em cada parte do seu corpo. Eles podem acionar a sua orelha, o seu nariz, os seus olhos, a sua boca. É como se fosse uma acupuntura eletrônica. Um voodoo eletrônico. Nós somos vítimas de uma acupuntura eletrônica. Vítima de um voodoo eletrônico. Como que você acha que a gente pode solucionar essa questão? Olha... Até a qual é o ensino? Quem somos nós para nós solucionarmos uma questão dessa? Fala do nosso grupo que está sofrendo. Por quê? Isso é detectado com alta tecnologia. Isso vem desde o programa MK Ultra da Segunda Guerra Mundial. Isso vem de Hitler. Isso vem dos nazistas. Nós temos que pedir ajuda. Nós temos que fazer por onde? Porque para nós termos um tipo de tecnologia, para nós superarmos isso, é difícil. Nós podemos sim utilizarmos o bloqueador de rádio frequência. Podemos ir para uma unidade que tenha o bloqueio de rádio frequência. Ou podemos andar com um aparelho no chapéu de rádio frequência para bloquear a rádio frequência. Mas para nós competirmos item a item, quem é que pode dominar uma internet? Sabe-se hoje que o Windows é um tipo de tecnologia que ela é acessível, ela é topiável. Por que está agora o sucesso do... De um impacto pode dominar um tipo de tecnologia que ela é acessível, ela é tratada achando um tipo de tecnologia que ela é acessível. Porque esse Freddieさ 통azion que ela é acessível no uponço. Esse é nosso grupo que ela passa uma peça com ele hoje. Você vai dizer que vai ter um tipo de tecnologia que ela é acessível. E aí, meus te stitching a trabalhar comchtsas Поソeiras. Tchau, tchau.